O último vídeo que eu vou fazer agora pessoal, agora eu vou mostrar os hembros da viação Bela Vista Que é a imprensa local aqui de Barbalha, que é da linha local que serve os nossos bairros Da Silorand, Bela Vista e etc Primeiro deles eu vou mostrar esse micro hembros aqui Que é da linha do bairro do Rosário e Silorand Como vocês estão vendo esse micro hembros aqui, é o modelo Caio Pico Já tem até o itinerário do nosso bairro Em primeira mão Olha o lateral direito O lateral direito com as portas A traseira Com o logotipo da empresa Cala a boca, eu estou gravando O segundo hembros da lista que eu vou mostrar é esse daqui Cala a boca, eu estou gravando O segundo hembros que eu vou mostrar aqui É o outro modelo Apache O Apache VIP Também da versão Bela Vista A lateral esquerda A lateral esquerda A traseira dele aqui A traseira Agora a lateral direita Mostrando aqui a lateral direita dele Um hembros bem bacana Olha a frente Com o itinerário alto da alegria via prefeitura Olha aí O próximo hembros da lista Aqui da minha lista É outro hembros da aviação Bela Vista A lateral esquerda Olha só É o outro modelo Apache VIP Cala a boca Cala a boca Estou gravando Acabou Esse aqui é o Esse aqui é o da linha aqui Cirolandia Via Bulandeiro Via Liceira Olha a lateral direita Agora Mostrando aqui Detalhes das portas A lateral Agora a traseira dele aqui Agora para terminar Ainda tem mais dois anos Esse que eu fiz hoje Esse que eu fiz hoje É outro modelo também Da Buscar Que é o Urbanus Plus Outro modelo Também da aviação Bela Vista A lateral direita Olha a traseira dele Como é Bem bacana Agora A lateral direita O primeiro deles É via Continuar Via prefeitura Esse também é Alto da Alegria Bela Vista E por fim O último Também da marca Caio Induscar É o Outro Apache VIP Também da aviação Bela Vista Esse aqui é com ar-condicionado Olha É porque aquele outro Tem ar-condicionado E esse aqui também tem Esse aqui Bem bacana Olha a lateral direita dele Agora a frente Esse aqui é via Aqui é Bela Vista Via Hospital Santo Antônio Linha local aqui de Barbaro Então tá aí pessoal Esses são os ônibus Da minha frota Todinha Se você quiser adquirir uma dessas Ou então Que eu faço uma dessas Para você aí É só entrar em contato Pelo meu Pelo meu WhatsApp Que é o 88993112968 Pelo meu WhatsApp Ou então Começa comigo pelo Facebook Através do meu Né Do meu Facebook Da Vida Silva Reis Reis né Tá no meu perfil E é isso né pessoal Esses são os ônibus Que eu Da minha frota Amanhã eu vou fazer mais um Para terminar né Que aí na próxima Eu vou fazer Os ônibus de dois andares Na próxima semana Eu vou fazer De dois andares Mas tá aí pessoal Quem quiser adquirir Esses modelos aí Para Para Colecionar Ou então Para comprar Se quiser comprar Diretamente comigo Pode Pode conversar comigo aí Que nós vamos Negóciar direitinho Tá bom Forte abraço aí ó E E tem um Ótimo Um Ótimo Um feriado Para todos aí ó Apreciar aí ó Mais uma vez aí ó As imagens Dos ônibus Todos 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 Eu tive que gravar Em três partes Pra mostrar A coleção completa Aqui na última parte Eu tô mostrando Todos os ônibus Todos os modelos Que Que eu Né ó Não Tô mostrando Todos os modelos Que eu apresentei E espero que vocês É Quem quiser adquirir Comigo aí ó Tô aberto a negociações Mas Aqui é só a minha coleção Mas se quiser Um pra vocês aí É só entrar em contato Comigo Que eu faço Um pra vocês aí E vem Não põe esse camarada aí Então A todos Uma ótima noite E até a próxima Valeu Tchau